De criança para criança E ando juntos Episódio de hoje Nunca meta o nariz onde não for chamado Antigamente o elefante tinha o vozinho curto igual aos outros animais Na época eles eram muito curiosos Dia! Enquanto procuravam alimentos entre a saída de uma árvore Ele colocou o seu focinho em um buraco para saber o que tinha lá dentro Quando uma enorme cobra mordeu o focinho do elefante Com toda a força E ficou puxando-o para dentro do buraco Desesperado, o elefante começou a gritar pedindo ajuda Socorro, me ajude Os animais da floresta ouvindo os gritos correram para ajudar Primeiro veio o rinoceronte que segurou No rabo do elefante Mas não conseguiu tirar o elefante Da boca da cobra Então o rinoceronte gritou por ajuda Socorro, nos ajudem Veio a zebra que puxou o rinoceronte Mas juntos Não conseguiram tirar o elefante da boca da cobra Então a girafa gritou Socorro, nos ajudem Por fim veio o leão que pegou no rabo da girafa De tanto fazerem força Puxando o elefante O seu focinho foi esticando, esticando, esticando Até virar uma grande tromba Por fim ele conseguiu escapar Porque a cobra já tinha ficado cansada O elefante ficou muito envergonhado com a sua nova aparência Com o tempo percebeu que aquela tromba tinha muita utilidade E o ajudava de diversas maneiras e voltou a viver com os outros animais Fim